As férias de julho estão chegando e nós buscamos saber quais são os destinos mais procurados pelos iguaçuenses, seja para viajar sozinho ou com a família. Está pensando em aproveitar o inverno fora do Brasil? Os países vizinhos daqui da América do Sul são uma boa escolha de roteiro. Agora é uma estação diferente, bem gostosa. Os destinos que mais procuram agora para ir, Chile, Argentina, alguns lugares na Europa, como a Suíça também, que é muito legal de esquiar. Mas aqui na América do Sul, o que mais procuram realmente é Bariloche, Buenos Aires. Essas intercambistas dizem que o inverno europeu é diferente do brasileiro. Bom, lá é óbvio que a temperatura é mais baixa, mas a gente sente mais o frio aqui do que a gente sente lá, porque lá tem calefação, as pessoas estão mais preparadas, tanto nas roupas, o jeito de se alimentar, as atividades que as pessoas fazem, a pessoa é mais preparada, não é mesmo? E aqui é o contrário, as pessoas não estão acostumadas com esse frio, então elas sofrem muito mais, porque aqui não tem esse... a gente está preparado para o calor, então quando chega lá, tudo mais fácil, eu acho. O inverno lá é bem mais rigoroso e, bom, na verdade, para a gente, inverno na Inglaterra é como se fosse o ano inteiro, porque é sempre, digamos assim, razoavelmente frio, só que o inverno mesmo é muito diferente daqui, é a temperatura chegar abaixo de zero e é mesmo bem úmido e até neva, que é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Mas para quem quer viajar pelo Brasil em regiões mais quentes neste inverno, o ideal são as regiões norte e nordeste. Tem bastante gente que foge do frio, o pessoal tem procurado bastante Fortaleza, Beach Park, Camulecada e vai curtir o verão lá de cima, né? Nina visitou Londres e ficou encantada pela cidade. Tem várias atividades que você pode fazer, mesmo no inverno, então é uma coisa assim, tem os museus, tem as exposições, tem várias coisas turísticas que a pessoa pode conhecer e a mesma vida deles lá, né? Então eu acho que é um lugar muito bom, porque você vai estar sempre ocupado, nunca vai ter esse tédio assim do que não fazer, né?